Oi pessoal, eu sou o Leonardo Simonini, sou servidor público da Fiocruz, lotado no ICICT, e eu fui convidado aqui para falar para vocês sobre o programa Esotero, tá bom? Como é que vai funcionar esse curso, pessoal? Eu vou gravar pequenas videoaulas apresentando o programa e dividindo, eu vou procurar dividi-los, essas videoaulas em pequenos módulos, né? De acordo com cada atividade ou função do programa, e ao final de cada videoaula eu vou estar propondo para vocês uma atividade prática, um exercício. Qual é a ideia? É que vocês aprendam fazendo, né? Aprendam a usar o programa mexendo nele de fato, tá bom? Mas nesse vídeo eu não vou fazer tanta atividade prática assim, na verdade eu quero nesse vídeo apenas fazer uma introdução, apresentar aspectos gerais do programa e conceitar algumas coisinhas com vocês, tá? Porque eu acredito que é mais didático primeiro falar com vocês sobre o que é um gerenciador de referência biográfica, como ele funciona, né? Para que ele serve de fato, né? Para depois a gente fazer as atividades mais práticas, né? Esse vídeo aqui então vai ser um vídeo mais curto, tá pessoal? Só para dar essas primeiras impressões. E do segundo vídeo em diante eu vou recomendar fortemente assim que você faça os exercícios, que eu vou propondo no final de cada vídeo, e tire as dúvidas comigo no decorrer do curso, tá bom pessoal? Então vamos lá. O que são esses gerenciadores de referência biográficas, pessoal? Eles são programas que vão te ajudar basicamente em quase todas as etapas da tua pesquisa, tá pessoal? Então, para que serve um programa como esse, né? Qual é a grande função de usar um programa como esse? Qual a grande utilidade de utilizar um programa como esse? Eu vou dividir em grandes duas funções, tá? Vocês vão perceber no decorrer do curso que ele faz muito mais do que isso. Mas falando assim de uma maneira muito macro, de uma maneira muito geral, um programa como esse, como o Zotero, que é um gerenciador de referência biográfica, né? Faz basicamente isso. Primeiramente, né pessoal, vou dividir aqui em duas grandes funções. A primeira função é formar uma biblioteca pessoal com as suas referências. O que é isso? Vocês vão fazer buscas em base de dados, vocês vão pegar livros emprestados na biblioteca, ou material na internet, artigos científicos, teses, dissertações, legislações, enfim pessoal, qualquer material, qualquer referência biográfica que vocês pretendem usar na escrita do seu texto, que vocês pretendem citar no seu texto, na escrita da sua dissertação, vocês vão estar armazenando dentro desse programa. Tá pessoal? Cada um de vocês vai formar uma biblioteca pessoal com as referências que vocês pretendem utilizar. Tá? Então a primeira grande função de um gerenciador de referência biográfica é coletar e armazenar todo o seu referencial teórico no mesmo lugar. Tá pessoal? Que vai ser dentro do programa, no caso, o Zotero. Tá? A segunda outra grande função que ele vai te ajudar é na hora de você escrever o seu texto na escrita acadêmica. Você vai poder fazer citações, tá pessoal? E as referências bibliográficas de modo automático. Por exemplo, você vai estar escrevendo lá Segundo Costa 2014 e você vai inserir essa citação do Costa 2014 via Zotero usando um botãozinho lá no Word do Zotero. Tá? E no final você vai ter a referência dele pronta automaticamente lá no final do seu texto, lá naquela parte onde tem a lista de referências. À medida que você for citando, aquela lista, né, será gerada de maneira automática. Tá? Tem outros aspectos também que o programa vai te ajudar. Eu vou falar no decorrer do curso. Aqui nesse vídeo eu quero só, como eu falei, apresentar mais ou menos os aspectos bem gerais do programa. Bom, então agora eu vou mostrar aqui rapidamente o Zotero, tá pessoal? Dando uma ideia bem geral do programa. Vocês vão, depois que instalar o programa, eu vou fazer um vídeo mostrando como instala, como configura, tá? Vocês vão ter esse íconezinho na sua área de trabalho, depois de instalar o programa. Clicando nele vai abrir o programa Zotero. Tá pessoal? Então esse aqui é o meu Zotero, já tenho bastante coisa armazenada nele. Vocês vão observar aqui do lado esquerdo da tela, onde eu tô clicando, as pastinhas que eu estou organizando o meu Zotero, tá? Como se fossem pequenas coleções, tá? De referências bibliográficas. Pra cada pastinha que eu tô clicando, vocês estão observando na coluna do meio que está aparecendo o conteúdo dessa pasta em que eu estou clicando aqui do meu lado esquerdo, né? Então, ó, cliquei aqui na pasta, por exemplo, Nacionais. Aí na pasta Nacionais, eu tenho 53 itens, ó. Daqui do lado direito, aparece a quantidade de itens que eu tenho armazenado dentro dessa pasta. E o que que eu tenho? Quais são esses itens que estão armazenados aqui nessa pasta Nacionais? É... O que eu mais tenho aqui, pessoal, vocês vão observar pelos desenhinhos dos ícones onde eu tô passando o mouse, que a maioria são artigos de revista. Todos esses ícones que tem um desenho de um papelzinho branco são artigos de revistas. Então, esses são artigos, esse aqui que tem um chapéuzinho de formatura, é uma tese, dissertação ou TCC, tá? É... Para o Zotero, é a mesma tipologia, ele chama de tipologia de tese, não faz essa distinção. Você vai ter que fazer essa distinção no metadados, depois eu vou falar sobre isso, né? Mas só, é... esclarecendo aqui a questão dos ícones, você vai ter um íconezinho que parece o ícone do artigo, só que tem dois bonequinhos aqui conversando. O que que é isso? É um trabalho apresentado em congresso, isso aqui, ó, é um capítulo de livro, um livro em aberto, né? Enfim, você pode armazenar, pessoal, qualquer tipo de documento, qualquer tipo de material no Zotero, legislação, apresentação de PowerPoint, é... qualquer tipo de documento, tá? Então, é... aqui nessa... nessa coluna do meio do Zotero, eu tô vendo aqui o título, o autor, e o ano da publicação. Se eu quiser ver mais detalhadamente ela, eu clico aqui, ó, na publicação, tá vendo? aí do lado direito da tela, abriu uma terceira coluna com todos os metadados, no caso deste artigo aqui, né, do Rafael Alcadipani, né? Então, tem o nome da revista, o volume, edição, as páginas desse artigo, o ano, enfim, todos os metadados. A gente vai chamar essa coluna aqui, pessoal, de coluna dos metadados do artigo. Todas as informações que eu falei, título, autor, ano, páginas, isso a gente vai chamar com esse nomezinho especial chamado metadados, tá bom? Aí, depois eu vou falar pra vocês que existem quatro maneiras da gente entrar dados no programa, tá? Vocês devem estar imaginando como é que o Léo colocou tanta coisa dentro do Zotero dele. Então, mais tarde, no próximo vídeo, eu vou falar como armazenar coisas dentro do Zotero, como você entrar dados, como você alimentar o Zotero, com essas referências, tá? E um detalhe, boa parte dos trabalhos que eu tenho armazenado do Zotero, eu posso ter o PDF dele, ou seja, o texto completo. Isso está simbolizado nesse íconezinho aqui de um clipse com essa bolinha azul aqui do lado, ó. Tudo que eu tenho a bolinha azul do lado, eu tenho trabalho em PDF, de modo que se eu clicar duas vezes no trabalho, ele vai abrir aqui no meu leitor de PDF aquele artigo que eu abri, tá bom? Voltando aqui para o Zotero. Então, pessoal, vocês estão observando que eu armazenei todo o referencial teórico que eu usei na escrita acadêmica lá do meu mestrado no Zotero. Eu dividi em pequenas pastas que eu organizei mais ou menos ou por assunto, por exemplo, comunicação científica, todos os materiais que eu encontrei lá sobre comunicação científica dentro da base BDTD ou da base Cielo. Enfim, eu fui organizando livros, metodologia, literatura internacional, literatura nacional. Enfim, foi a maneira que eu, na época do meu mestrado, organizei um referencial teórico. vocês podem organizar e sinto-se à vontade para criar as pastinhas e criar aqui a classificação em níveis de acordo com o que vocês preferirem. Isso é muito pessoal. Feito isso, pessoal, vocês vão poder fazer a escrita acadêmica usando o Zotero. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um detalhezinho. Clicando aqui no artigo do Alcadipane, por exemplo, eu vou clicar aqui no campo de notas aqui na direita e vou mostrar para vocês anotaçõezinhas que eu fiz no artigo. Por exemplo, lá desse artigo lá do Alcadipane, eu retirei o conceito de produtivismo, né? Então, eu posso usar esse campo de notas, pessoal, para ficar fazendo pequenas anotações a respeito daquele artigo que eu li. Tá bom? Por exemplo, nesse artigo aqui do Batista, eu fiz, aqui estão os metadados dele, né? E aqui as notas que eu fiz sobre ele. Vou clicar aqui em notas e vou abrir as notas que eu fiz sobre ele. E aqui estão todas as notas que eu fiz de coisas que eu achei interessante nesse artigo. Então, pessoal, para que serve armazenar tudo isso no Zotero? Qual a grande vantagem de utilizar um programa como esse? Bom, eu agora vou abrir aqui o meu Word e vou mostrar para vocês alguns exemplos de como fazer a citação e a referência de modo automático só para você ter uma ideia de como ele vai funcionar e como ele vai te ajudar. Então, a primeira grande função eu já mostrei que é armazenar tudo no mesmo lugar. Agora, a segunda grande função seria a escrita acadêmica. Então, vamos supor que eu esteja aqui escrevendo segundo, fulano de tal, né? No final dessa frase tem que entrar o autor que fez essa citação. Notem que aqui no meu Word eu tenho agora uma abinha de Zotero aqui em cima. Está vendo? O Word de vocês também vai ganhar essa abinha depois que você instalar o programa Zotero no computador de vocês. E também é compatível com o LibreOffice, com o Mac, tá, pessoal? Com outros tipos de sistema operacional e outros editores também. Então, eu vou clicar aqui nessa abazinha de Zotero e vou clicar agora aqui, pessoal, tem cinco botõezinhos aqui do Zotero. Então, vou clicar aqui no primeiro que é o que mais a gente vai usar que é o Add Citation. Clicando nele vai abrir uma telinha perguntando qual a norma bibliográfica que eu vou usar para fazer escrita acadêmica do texto, tá? Ele só vai me perguntar isso uma vez o restante do texto ele vai assumir que é a norma que eu escolhi. Eu vou utilizar, pessoal, essa ABNT do Instituto Brasileiro de Formação em Ciência e Tecnologia e depois eu falo por que eu vou usar essa norma, tá, pessoal? Quando eu estiver falando de configuração do programa eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. Por enquanto, eu vou escolher essa norma, vou dar OK e agora ele está perguntando quem foi o autor que fez aquela fala ali, né, que eu citei. Então, eu estou fazendo uma citação indireta, vamos supor que seja desse autor aqui chamado Alcadipane, uma citação indireta, tá? Então, eu vou dar OK e pronto, e ele inseriu para mim, Alcadipane 2011, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou dar vários entries aqui agora e vou escrever assim, ó, referências, 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 e aqui embaixo, deixa eu só tirar essa marquinha aqui de parágrafo para não confundir a gente, pronto, e aqui embaixo, pessoal, deveria aparecer o que? A referência do Alcadipane que eu acabei de citar, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, neste segundo botão chamado Add Bibliography, tá vendo? Vou clicar aqui e ele gerou a referência bibliográfica em ABNT desse artigo do Rafael Alcadipane, tá? Se eu tivesse, pessoal, inserindo aqui mais parágrafos, mais anotações, mais referências, olha, eu vou colocar mais uma aqui. Então, vamos lá, vou adicionar mais uma, vou pegar aqui, deixa eu pegar de outra pasta, vou pegar dentro dessa pasta teste, por exemplo, vou colocar aqui esse artigo do Arai, ó, colocou o Arai aqui e já apareceu automaticamente lá embaixo, ou seja, a partir do momento em que eu estou incluindo as referências bibliográficas, pessoal, fazendo as citações aqui em cima, ele já gera a lista de referências de modo automático, tá? Eu posso fazer citações diretas, indiretas, né, fontes múltiplas, enfim, vários tipos de citação ou até mesmo em outras normas, por exemplo, eu posso ter escrito um texto todo em ABNT e clicar nesse íconezinho aqui de Document Preferences e mudar todo o texto para, por exemplo, olha só, vamos mudar tudo para Vancouver e ele mudou tanto a citação quanto a referência para Vancouver, tá bom, pessoal? Então, nesse vídeo eu queria só passar a ideia geral mesmo de como funciona o programa, tá, pessoal, para vocês e agora nas próximas aulas a gente vai ver o passo a passo de como fazer tudo isso e até chegar nesse ponto aqui da escrita acadêmica que é o que mais vocês vão utilizar no trabalho de vocês, tá bom? Mas antes de encerrar o vídeo, rapidinho, eu queria deixar só mais uma dica aqui para vocês, uma referência que vai ser importante ao longo do nosso curso, que é esse sitezinho aqui, pessoal, planetasotero.blogspot.com Esse é um blog esse blog eu criei esse blog onde eu estou armazenando pessoal todo o material didático do curso, tá? Então, esse primeiro post aqui que fica sempre permanente é a apostila completa do Zotero que eu criei para essa versão para o Zotero 5.0 e fazendo o download dessa apostila vocês vão estar acompanhando todas as videoaulas com o material já impresso, né? É como se fosse a apostila do curso de fato é, tá? Inclusive a mesma ordem dos vídeos será a mesma ordem do conteúdo da apostila vai estar na mesma sequência tá bom, pessoal? Então vocês acessem aqui o blog planetasotero já podem fazer download desse PDF aqui que está disponível e ao longo do curso também a gente vai ver os outros posts e os outros materiais que eu tenho aqui disponível nesse blog tem uns linkzinhos úteis aqui do lado direito e nessa caixinha aqui do lado direito entre em contato você pode escrever seu nome seu e-mail e a mensagem que eu te respondo assim que possível tá, pessoal? Uma maneira de você entrar em contato comigo bem rapidinho tá bom? Então, pessoal vou encerrando esse vídeo por aqui e até a próxima videoaula tchau, tchau, tchau